E aí galera tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Galera, eu estou fazendo uma peregrinação aqui atrás de roupa térmica, né? Porque a gente tem, eu já tenho, o Luca, a Letícia tem, o Luca também, falta Lala e a gente quer comprar aquelas roupas térmicas. Estamos aqui na TDMAX e olha o que é que eu achei aqui de interessante, galera. Uma máquina de carregar celular. Então, eu vou ver aqui como é que funciona, vou colocar meu celular para carregar e daqui a pouco eu digo a vocês se vai dar certo ou não. Então vamos lá, ver como é que funciona isso aqui. Vamos lá testar se o serviço funciona mesmo, vamos lá. Aqui ele pede o número do telefone, deixa eu afastar um pouco com vocês, que eu vou botar meu telefone. Ok, botei o telefone. Já adiantei aqui, ele pede o e-mail, então vamos lá. adiantar, ele pede aqui sobre uma questão de segurança, eu vou colocar essa imagem, vou adiantar, ele mostrou aqui, mostra o telefone, aqui tem que vocês não estão vendo que está atajado, né? Mostra o telefone, o celular, tudo. Então vamos lá confirmar. Confirmar, ele está dizendo aqui que eu seleciono algum, aí ele diz aqui o segundo está inativo, porque não tem celular, mas ele está mostrando aqui o segundo está inativo. Então vamos escolher aqui o número 4, o número 4, escolhi o número 4 e eu vou adiantar aqui, ele abriu o número 4 para mim. Olha só, ele abriu o número 4. Então, segurem a onda, está aberto o número 4. Está aqui, então eu vou fazer o seguinte, ele está esperando a conexão. Eu vou conectar e volto depois gravando. Peguei o telefone Lala, agora eu vou resgatar meu telefone que está aqui, ó. Vamos ver como é a parada, né? Que eu só posso resgatar com ele, então vamos lá. Deixa eu ver lá, ele pede o número do telefone, deixa eu afastar aqui. Ele mostra aquelas imagens que vocês viram aí há pouco. Essa aqui. E abriu, abriu já. Ele bota aqui e abriu. Eu posso botar o meu para carregar se eu quiser? Por que? Tira aqui, tire primeiro, feche. Então, até isso aí galera, foi assim? E aí, carregou alguma coisa? Ele estava com 12%, está com... 37. 37%. Rápido. Pouquinha coisa, né? Eu vou fazer o procedimento de novo usando o celular da Lara. Vamos lá. E eu acabei de receber uma mensagem deles aqui, ó. Informando que o celular foi removido da plataforma que carrega. Show de bola, né? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar o de Lala agora. Lala vai tentar colocar o dela agora. Vai lá, Lala. Start. Ela vai colocar... Deixa eu colocar o meu número. Porque... Olha só. Vai, filma. Colocou, ela vai escolher uma foto. Escolha aí, agora não pode errar a foto. Escolha o cachorrinho. É esse daí que eu estava. Next, pronto. Confuso. Aí... Esse aqui está... O número 2 está indisponível. Ela escolheu o número 4. Abriu o número 4 agora. Ela vai pegar o carregador dela. Tem vários modelos de carregador aqui, galera. Um atente aberto aqui. Vários modelos. Não, só tem 3 na verdade. É, 3 modelos, né? É iPhone, iPad... E Android. Android. Ah, que meleca, ó. Ela ficou lá. Você viu que ela está apanhando aqui. Está carregando? Está carregando. Está 69 agora. Pronto. Então, vai guardar aqui. Fechou. E ficou aqui, ó. Daqui um pouco a gente vem buscar. Pronto. E aí, gostou dessa ideia legal? Sim. Legal, né? Você pode botar aqui até andar no shopping, né Lala? É, a gente pode andar no shopping, depois tem que lembrar de botar e pegar o celular. Somente. A gente está voltando lá. Nós vamos pegar agora o celular da Lala, né? Vamos ver aqui que ela queria fazer o teste. Então, a gente fez o teste. Mas, pouco tempo, né? Vai pegar. Não precisa pagar. Não precisa pagar. O bom é que você pode deixar aqui, pode ir no shopping, pode dar uma volta aqui. Pode fazer suas compras e seu celular vai estar carregando, né? Então, vamos lá que Lala vai tentar tirar o celular dela. Vai. Precisa botar o número? Você sabe o número? Então, deixa eu colocar. Deixa eu fazer isso aqui. Você não pode ver. Olha só. Escolhe lá o que você escolheu. O que foi? Já abriu. Já abriu. Já abriu. Já tem uma gente aqui esperando. Escolhe. 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 As meninas ficaram lá atrás. Óbvio, fiz 10% carregado. Faltou 2%. Foi pouco. Foi um teste só para fazer o vídeo, mas agora a gente está sabendo se o celular estiver arriando quando a gente estiver por aqui, né? Lala. A gente vem aqui, deixa, vai almoçar e depois vem voltar. Que fica seguro, fica guardadinho lá, não tem problema. Tem alguns locais em outro shopping que tem alguns fios, né? Como o Burlington, que tem uns fios para você chegar lá e colocar para carregar. Só que você tem que ficar de lado do celular sempre, né Lala? Uhum. E desse jeito é melhor, né? Uhum. Aprovado? Uhum. Show de bola. Uhum. Mas, outra coisa, deixa no comentário. Você já viu algo parecido no Brasil? Vocês vão parar mais de me ver com esse Kicksilver aqui que eu adorei, adorei, adorei de paixão. Já lavei duas vezes depois que comprei, porque ele é mais quente do que o casaco da Gap, né? Só que eu comprei outro do mesmo jeito da Kicksilver por 22 dólares, só que de outra cor. Adoro o Kicksilver. E aí galera, se gostou do vídeo, deixa aquele likezinho que vai ajudar o DB a divulgá-lo cada vez mais. Segue no Instagram, no Twitter e no Facebook, tudo, barra DB Movie Maker. Deixa seu comentário aqui embaixo a respeito de alguma coisa no Snapchat, é DB NASA. Você pode seguir também no Twitter, twitter.com, barra DB Movie Maker, que é o endereço do Periscópio, valeu? Eu estou aqui ó. Enfrenta a Best Buy, esperando o Letícia pagar os casacos que a gente comprou. Deixa seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreve, valeu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.